Se faltar internet na tua casa, quais serão as reações emocionais e sentimentais que o teu filho vai ter? Tu não percebe, mas será que como pai e como mãe você não anda mimando as crianças demais? Outra coisa, observe como essa geração tá fraca emocionalmente. Sabe de quem é a responsabilidade? Pensa que é da escola? A responsabilidade é do lar, do ambiente paterno, materno que essa criança tem. Mas pra o pai e a mãe que tá me ouvindo não se sentir agredido, cobrado, vou dar cinco instrumentos pra vocês. Cinco dicas rápidas, práticas, pra tu despertar a questão educacional do teu filho. Número um, negociar, barganhar, ceder, conversar. As crianças precisam entender, elas precisam saber fazer essa troca, mas com linguagem. Dois, limite. Ter limite pras coisas. Limite de tempo, limite da hora de brincar, limite... Dizer não é um ato de amor, papai e mamãe. Três, a compreender a frustração. Criança tem que entender esse sentimento. Não é protegendo elas de frustração. Não é fingindo, mascarando que ela não vai sentir frustração. Ela precisa de frustração. Senão, isso aí é um start forte pra ela ser fraca como ser humano. Quatro, ceder. Ceder tempo. Ceder atenção. Ela precisa ceder os brinquedos. E isso começa na infância. E quinto e último. Criar. Criatividade. Criança precisa se submeter à criatividade. Com esses cinco pilares, vocês, com esses cinco saberes, com essas cinco competências, com esses cinco entendimentos, as crianças não se tornarão chata, gastonas, depressivas, mimadas, mirrentas, neuróticas. Você vai evitar isso na adultez dela. E olha que muitas dessas crianças, muitas dessas crianças que não tiveram essas cinco lacunas, elas têm uma tendência bem acentuada pra ir até a drogadição. Então, atenção. Por que tudo isso, papai e mamãe? Para gerar autonomia nesse futuro adulto. A autonomia. As telas estão hiperestimulando essas crianças a perderem isso. E é você, papai e mamãe, que vai conseguir gerar autonomia pra elas serem mais felizes.